O Luiz é da agência Dream e ele que nos falou na palestra sobre Facebook. Então eu quero saber o contraponto do Facebook com a mídia impressa. Vários desafios, acho que tanto para vocês de agência quanto para os clientes, as pessoas estão perdidas. Eu acho que nós também como público, a gente está perdido qual plataforma a gente usa para ver o que, em que hora e como. Então eu acho que assim, tem que ter um meio termo mesmo. A gente tem atuado justamente na questão do meio termo, porque o Facebook ele encanta, né? O cara, milhões, bilhões, aquela logo do Facebook aliada a uns gráficos lindos que a gente mostra para o cliente, ele acaba ficando encantado. Só que não adianta eu ter um grande investimento em uma rede social se eu não ter um conteúdo de uma agência, por exemplo. Então o que a gente tem focado é ter um conteúdo da agência, ter lá a sua rede social, mas com o nosso papel, que é o desenvolvimento de novas ferramentas que são específicas para cada cliente. Porque às vezes o Facebook diz assim, tem o público de todos os públicos, né? Mas nem sempre, tá? Então o nosso foco tem sido justamente desenvolver aplicações para os públicos específicos mesmo. São ferramentas específicas. Então para a gente conseguir números reais e números que consigam atingir o objetivo daquele cliente. E quando vocês atendem esse cliente, como que vocês fazem? Porque esse cliente, ele segmenta também o público dele? Porque ele vai ter o público de Face, ele vai ter o público de outras mídias e também de mídia impressa. Como vocês trabalham isso? Porque é segmentado? É, bem segmentado. Hoje a gente tem focado bastante em pegar o apoio das agências, porque elas são especialistas, elas têm anos no mercado, elas têm todo esse conhecimento. Então a gente tem buscado trazer esse conhecimento para a gente, com parcerias, né? Porque assim, a Dream, ela não trabalha diretamente com campanhas. Então a gente está pegando o foco do desenvolvimento mesmo. Só que a agência, em grande parte também, não trabalha com esse desenvolvimento tão apurado. Então é justamente essa parceria mesmo que a gente tem buscado. Entre agências? Entre as agências, porque o conteúdo delas é sempre um conteúdo de verdade, um conteúdo de qualidade. Então é isso que a gente tem tentado buscar, né? Não adianta eu conseguir atingir uma nova geração que está assistindo televisão com o celular na mão, sendo que o conteúdo que a gente vai dispor para ela não é um conteúdo de resultado. Então é realmente um casamento bem importante para isso aí. Neste evento de hoje, que é uma grande parceria da Folha de Londrina com a PP, a gente falando dos novos desafios, das novas mídias, das novas plataformas, o que o público quer, o que os clientes querem. E eu conversei muito com agências de publicidade. Para eles é um desafio grande saber o que esse cliente quer e como esse cliente determina o público que ele quer alcançar. E você, como grande cliente, hoje dentro do mercado de Londrina, conhece seu público, acho que seu público também é segmentado, né? E dentro do marketing, é um grande desafio para vocês conversar com esse cliente e saber o que esse cliente vai ver, vai receber e como ele vai receber, se é através de qual plataforma, se é pelo telefone, se é pela TV, se é pela mídia impressa, se é pela revista. Hoje é um grande desafio, não é, Fábio? Você que é do marketing da Vectra e aí tentando conversar com esses clientes de todas as maneiras possíveis. Com certeza, Paula. Bom, eu acho que essa discussão hoje sobre o impacto das redes sociais, antes disso até, né, dos meios audiovisuais na comunicação, eu que fiz jornalismo ali no começo desse século, podemos dizer assim, a gente já vinha sendo muito impactado por esse tipo de discussão. Eu acho que as redes sociais e a forma como as pessoas estão interagindo com essas redes sociais trouxeram essa discussão para uma nova realidade, porque ganhou um espaço muito grande e realmente ter acesso ali em mãos de toda essa tecnologia... Em tempo real, né? Em tempo real. Tem transformado o consumo da informação e da publicidade. Mas, assim, a nossa experiência aí falando como construtora, a gente ainda é de um segmento que é mais formal, ele está basicamente alicerçado na confiança do nosso cliente, né, do consumidor, do contador. Na credibilidade, né? No momento da economia e na credibilidade da empresa. Então, até por isso que esse evento foi bastante interessante e enriquecedor, porque a gente vê que o jornal, até como foi citado ali uma frase do Nisanguanais, que é um pensador, para além de tudo que ele faz, ele é um grande pensador aí da comunicação e da publicidade, que as pessoas que têm relevância, aqueles que são formadores de opinião, que interferem e influenciam a decisão das outras pessoas, eles leem jornal. Então, assim, eles consomem revistas, livros. Então, assim, eu acho interessante essa discussão, porque a Vectra, ela acredita muito no meio impresso, ela investe bastante na própria Folha, enfim, em outros veículos. Ela tem uma revista própria. É isso que eu ia falar. Gera um conteúdo impresso, né? É, então, justamente por saber que esse tipo de informação e de conhecimento, a médio e longo prazo, vai fortalecer a nossa marca, né, impactando em credibilidade e em reconhecimento da construtora como uma opção, dentre outras boas que tem no mercado. Então, assim, a nossa relação com Londrina é muito forte. Então, a gente precisa que isso tenha esse impacto também no noticiário, né, também no dia a dia das pessoas. Então, a gente precisa estar presente nesse momento. Por isso que a gente continua aí firmes e fortes, acreditando nas iniciativas da própria Folha, enfim, dos meios impressos também, né? Muito obrigado por participar. de mais um evento Folha, em parceria com a PP, e contribuir neste mundo, né, que está tão dinâmico, de grandes mudanças e convergindo aí para vários lugares ao mesmo tempo. Muito obrigada. Obrigado. Eu que agradeço. Até uma próxima. E aí Legenda Adriana Zanotto